Os jacarés são parentes próximos dos crocodilos, mas têm algumas diferenças. Eles têm focinhos mais curtos e largos, perfeitos para apanhar peixes. A cor de sua pele é uma mistura de tons verde, marrom e cinza, ajudando-os a se esconder nas águas lamacentas. Eles passam a maior parte do tempo na água, mas também podem ser vistos tomando sol nas margens. E quando se trata de comida, eles não são exigentes. Peixes, aves, pequenos mamíferos, e eles comem de tudo. Mas a coisa mais incrível sobre os jacarés é a forma como se comunicam. Eles fazem um som chamado rugido para estabelecer território e atrair parceiros. É como um grito no mundo silencioso dos pantanos. Os jacarés são verdadeiros guardiões dos ecossistemas aquáticos, mantendo o equilíbrio da vida selvagem. São criaturas incríveis, cheias de mistérios e desafios a serem exploradas.